Que as redes sociais chegaram pra ficar, isso a gente não tem dúvida. Existe atualmente uma competição acirrada aí, principalmente entre o Instagram e o TikTok, por vídeos na vertical, por fazer dancinhas, vídeos curtos, um imita o outro. Aí o YouTube acabou entrando aí na jogada, fazendo shorts, que também tem a mesma característica, pra tentar também trazer aí monetização pra quem é criador de conteúdo e com isso trazer mais movimentação pra rede, que é um dos sites de procura de vídeo maior do mundo. E essa competição tem ficado cada vez mais acirrada. Eu confesso que eu não sei se isso tem pontos positivos pra nós, né? Que somos empresários, que somos criadores de conteúdo, que somos prestadores de serviços. Se você tem uma empresa que revende o produto de alguém, ou produz o seu próprio produto. E a gente se engana muito, né? E eu vejo isso aqui no meu processo de mentoria consultiva com os meus clientes. Muitos deles se enganam, acreditando que rede social é a melhor alternativa, inclusive, pro business deles. Esse videocast de hoje, eu gostaria de falar exatamente sobre a falsa ilusão que essas redes sociais causam, né? E eu não tô aqui pra dizer que a gente não deve estar nas redes sociais, né? Mas saber utilizar as redes sociais é muito importante. Existem vários tipos de business. Existem, inclusive, dois pilares de business, que eu vou explicar daqui a pouquinho. É o pilar de business por oportunidade e business de necessidade. As diferenças entre esses dois business e a forma como a gente usa as plataformas digitais, e aí eu não tô falando só de rede social, tô falando de Google, tô falando de blog, tô falando de YouTube, tô falando de rede social, tô falando de uma série de outras plataformas que existem por aí. É isso que a gente tem que saber usar, porque senão a gente tá pagando uma pessoa pra, um autônomo, né? Ou uma agência pra fazer um marketing que não vai dar resultado nenhum. E o que eu mais tenho visto é empresário gastando dinheiro em rede social, postando foto de produto, postando foto de qualquer coisa, fazendo posts, que eles chamam, né? Post de vídeo ou mesmo de foto, e o vídeo tem sido cada vez mais utilizado, sem resultado algum pro tipo de negócio desse empresário. É sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje, inclusive intitulei aí sobre a falsa ilusão das redes sociais. Tem seis temas que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Então, roda a vinheta e eu já volto pra gente falar desse tema intrigante aí, curioso, que são as redes sociais e o que elas podem fazer na sua vida e também pra sua empresa. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. A gente usa rede social hoje em dia pra muita coisa, né? O Instagram tornou-se uma das plataformas que eu chamo, né? Embora seja uma rede social, é uma das plataformas que muita gente tem utilizado. E funciona pra muitos tipos de negócios, com certeza. Eu tenho clientes, por exemplo, de lojas de roupa, né? Meninas que fazem, mulheres que fazem looks todos os dias e que postam com uma frequência muito grande e que sem essa ferramenta que é, né? Essa plataforma que é o Instagram, o business delas simplesmente desapareceriam. Eu acho um risco muito grande um business depender de uma única plataforma ou rede social ou qualquer que seja ela. Porque as mudanças que podem acontecer nessa plataforma, nessa rede social, podem ser grandes. E pro seu business, caso aquela mudança seja pra algo que prejudique o seu negócio, você vai passar por sérios apuros. Por isso que eu sou sempre a favor, independente se você tem um negócio físico, revende produto, produto digital, e-commerce, qualquer tipo de negócio, eu sou sempre a favor de você usar plataformas que são, que proporcionam outras alternativas. Principalmente como o YouTube, né? O YouTube, pra mim, é a melhor plataforma do mundo, é a que eu mais utilizo e é a que eu mais vendo através dos conteúdos que eu faço pelo YouTube. Porque é uma plataforma, o americano chama isso de Evergreen, é uma plataforma livre e que você pode colocar conteúdo de qualquer forma, inclusive conteúdos antigos. Tem gente que entra no meu vídeo de três anos atrás, né? Se é um tema relevante, eu tenho como entrar lá no vídeo, mudar, colocar uma landing page, captar um cliente, mudar o título, mudar a thumbnail, eu tenho como fazer várias coisas. Agora, uma plataforma como uma rede social, ninguém dá três, quatro, cinco, dez retornos aí no seu Instagram pra ver um post lá de janeiro que você postou sobre a roupa tal ou sobre o produto tal, né? E aí a gente confunde um monte de coisa que nos atrapalha. Vários clientes, isso tem acontecido com uma frequência muito grande, maior do que eu havia imaginado, por isso que eu tenho feito cursos de copy, cursos de marketing digital em geral, né? Tráfego pago, não presta pra eu ser especialista, mas uma coisa que eu tenho notado cada vez mais é que os meus clientes, né? Que são aí pequenas, para médias empresas, e cada vez mais eu tenho atendido médias empresas, vamos dizer assim, que é quem tem um pouco mais de grana pra bancar um tráfego pago, seja através do Google, seja através do Instagram, ou Facebook, ou mesmo colocar dinheiro ali pra fazer um SEO mais elaborado no seu site, captar e-mails, pagar uma plataforma de e-mail marketing, se corresponder de uma forma mais concreta e mais aberta, né? Com várias plataformas aí pra captar cada vez mais clientes. Então, esses meus clientes, essas empresas que têm chegado até mim, e eu presto mentoria direto com os donos, ou o dono traz um gerente, ou um diretor, e assim por diante, essas empresas têm tido dificuldade com as agências de marketing. Fica aqui o meu recado pra você, se você é autônomo de marketing. Se você tem uma agência de marketing, tem um potencial muito grande que você ainda não descobriu. As agências preferem, e eu entendo o motivo, eu já prestei consultoria e mentoria consultiva pra agências de marketing digital, eu entendo que muitas das agências querem fazer coisas específicas, que é fazer a parte de design, que é a parte criativa, que é fazer a parte de tráfego, poucas são as que fazem muito bem a parte de copy. Enfim, as agências querem e precisam ter volumes de clientes e acabam deixando de lado para o seu cliente de fazer uma das coisas mais importantes do mercado, o marketing digital pro empresário, que é dar um passo atrás e fazer pra ele o plano de marketing. E o plano de marketing, muitas agências, muitos autônomos têm vendido, inclusive para os meus clientes, eu tenho vários clientes que têm começado mentorias, esse ano, 2022, que simplesmente essas agências, essas pessoas que são autônomos que trabalham com marketing, vão lá e vendem pra eles postagens. Gente, postagem não é marketing. Postagem é uma perninha muito curta do marketing. Marketing é muito mais do que postar. Seja uma postagem em vídeo, em formato de carrossel, em formato de foto do seu serviço. O marketing precisa envolver várias coisas. E o seu plano de marketing precisa ter como base o seu funil de marketing. A sua linha editorial, que é os tipos de conteúdo que você vai postar, quando você vai postar, aonde você vai postar, a frequência que você vai postar, precisa estar construído e detalhado num plano de marketing, onde você vai, a cada mês, escolher os melhores conteúdos, sabendo o que fazer, de acordo com a sua persona, com o estudo anterior. E nenhuma agência tem feito isso, nenhum profissional tem feito isso, pelo menos para os clientes que têm aparecido para mim. Não acontece isso. E aí, eu hoje estou fazendo isso. Eu estudei, estudei muito. Agora eu aprendi a fazer para mim, tem funcionado e faço agora para os meus clientes. Eu vou até onde a agência de marketing operacionaliza. Porque como o marketing se tornou um processo muito importante, tanto para mim, e o marketing digital, em especial o digital, e eu não uso apenas o marketing digital, eu uso outras pernas do marketing, por exemplo, como relações públicas. Posso vir fazer um vídeo aqui um dia para vocês sobre isso. Como o marketing digital ficou algo que tem aumentado cada vez mais, eu tenho utilizado, inclusive estou passando por esse momento, vou trazer vídeos daqui a pouquinho para falar sobre esses temas para vocês. Estou fazendo uma transformação muito grande na minha empresa. Estou mudando a minha logomarca, minhas cores, as fontes que eu faço, que eu utilizo para fazer os meus materiais, enfim, estou dando uma mudada na identidade visual de forma geral para que essa identidade traga outras coisas para eu me reposicionar no mercado, principalmente fazendo uma preparação para 2023 diante das coisas que eu quero lançar, dos novos cursos, que eu vou relançar, inclusive novos cursos realmente, novas mentorias, enfim, coisas novas que eu quero trazer no mercado, que eu refiz aí o meu planejamento, ou revisei o meu planejamento agora durante o meu período de férias e resolvi fazer um monte de mudanças. Está ocorrendo aí com o tempo, porque leva um tempo para fazer um novo site, e-mail marketing, webinário, regravar curso, então, isso leva aí alguns meses, já já eu trago novidades para vocês. Eu tenho feito, então, em função disso, os planos de marketing para os meus clientes. Tutorial, cronograma, tipo de conteúdo, principais plataformas para aquele business, estudo de persona, as agências precisam, eu aconselho para você que tem uma agência ou para você que é autônomo de marketing, vocês precisam dar um passo atrás com o seu cliente, fazer um estudo mais trabalhado para ele, para que ele, como empresário, independente do business que ele tem, consiga saber o que fazer, onde fazer, para que você operacionalize para ele aquilo que você trabalha. Se você trabalha com copy, que sejam boas copies. Se você trabalha com tráfego pago, que seja um bom tráfego pago. Se você trabalha com design e faz artes para rede social, capas para thumbnails do YouTube, independente do que você desenhe ou faça de design, para que você entregue aquele produto. E tem um potencial muito grande aí. Só que a maioria dos empresários, por desconhecimento, e as agências por pressa e por querer aumentar o volume de trabalho delas, acabam não fazendo. O empresário não sabendo comprar agência, a agência vendendo coisas que o empresário não precisa. E aí o resultado do marketing não sai e as pessoas ficam insatisfeitas. O empresário detonando a agência ou o autônomo de marketing que ele está fazendo um mau trabalho e a agência ficando insatisfeita, pulando de galo em galho de empresa a empresa, não conseguindo fazer dinheiro porque não está fornecendo o serviço certo, o produto certo para o empresário. Com os dois ali se batendo ou se debatendo para alcançar resultado. Eu trouxe aqui hoje para vocês, nesse videocast, pessoal, seis temas que eu acho que seriam importantes vocês refletirem. E no final, eu gostaria de falar como é que isso se resume, fica até o final desse vídeo, como é que isso se resume na minha cabeça, diante do que eu venho passando. O meu mercado cresceu, o meu business, a minha empresa, cresceu mais de cerca de 600%, somente nos últimos 12 meses. e aí eu vou trazer no YouTube aqui e também um pouquinho nas redes sociais, eu uso mais o YouTube como plataforma, é a minha principal plataforma hoje em dia de marketing e vou trazer outras aí em breve para vocês como novidade, não vou dar spoiler aqui hoje, mas eu vou falar no final desse vídeo como é que a gente conecta isso tudo e como é que você pode se beneficiar do que talvez eu possa te ajudar também, mesmo você estando aí online na sua empresa para que você consiga resultado. vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, as redes sociais elas trazem uma falsa ilusão, número um, porque elas não conseguem linkar, ou a maioria dos empresários, inclusive as agências aí não conseguem linkar, o que ela está fazendo lá na rede social com o funil de marketing e o funil de vendas. Como são dois funis separados, distintos, marketing precisa atrair muito bem e muitos clientes, muitos leads para que esses leads entrem no funil de vendas, que é um funil completamente separado, completamente diferente, que atua de forma diferente, inclusive se a sua empresa é maior, você tem pessoas de marketing que lá naquele processo precisam montar o funil dela e você tem pessoas de venda que lá nesse processo também precisam montar o funil dela. E como é que marketing vai trazer, vai estruturar um funil de três etapas para trazer as pessoas, os leads para dentro do funil de vendas? Quando você só trabalha com as redes sociais, por exemplo, o TikTok, por exemplo, o Instagram, é muito mais difícil, dependendo, são pouquíssimos os tipos de business que conseguem linkar as redes sociais com um bom funil de vendas, estruturadamente, porque a maioria, alguns deles, inclusive, não deveriam nem estar nas redes sociais. Eu tenho um cliente, logicamente não vou falar o nome, mas que produz produtos grandes, produtos maiores e ele produz os produtos. e o cliente dele são grandes empresas, grandes para grandes empresas, produtos bem caros. E aí, ele perguntando para mim, será que eu preciso estar nas redes sociais, a minha empresa precisa estar lá? Eu falei para ele, você pode até estar, mas o seu business não é lá. O seu business, com certeza, já que você tem um negócio B2B, business para business, empresa para empresa, você vende, a sua empresa vende para uma outra empresa grande e aí é um relacionamento mais frio do que o da rede social. Rede social é para se socializar, é para você humanizar a sua marca, trocar, tem que ter uma pessoa ali, muitos vídeos aparecendo, porque são as redes sociais que estão valorizando vídeos hoje em dia. Então, como é que eu vou me socializar se eu só posto foto de produto e uma coisa estática e sem uma pessoa por trás, sem personificar a minha marca? Isso fica difícil e não é a rede social, na minha visão, a melhor plataforma de marketing digital para você fazer, alcançar, principalmente para alguns business específicos desse cliente meu em específico, para você fazer vendas. Você deve estar lá? Pode estar lá? Tem um perfil no Instagram? Pode. E aí, nesse caso, eu falei para ele, as suas duas principais plataformas que você deve usar são Google e LinkedIn. LinkedIn porque é onde a sua empresa, o perfil empresarial vai aparecer para as grandes empresas. As empresas grandes estão todas lá. Os colaboradores dela, inclusive os colaboradores do processo de compras delas, que são seus clientes direto, quem compra o seu produto é o comprador de alguma empresa, porque ele vende business to business, então é um relacionamento mais frio. É a empresa X comprando da empresa Y. Embora tenham pessoas que estão lá dentro, se trocar o comprador do cliente dele, pouco importa, é a empresa X vendendo para a empresa Y. Agora, um comércio local, uma loja de roupa, um comércio mais simples e menor, a gente tem uma empresa vendendo direto para o cliente final. Então, é business to customer. E aí, para alguns business to customer, como uma loja de roupa, por exemplo, você deve usar o Instagram ou você pode, o Instagram, ele traz muito mais resultado para você. Então, cuidado para você conseguir utilizar a plataforma certa para você linkar o seu funil de marketing, já que você está falando de rede social, com o seu funil de venda, senão você não vai vender nada. Você vai ficar postando, postando, postando e não vai atrair o seu call to action. Siga-me, um call to action, compartilhe esse post. Gente, isso é legal? É legal, mas isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro são coisas mais diretas, onde você vai captar um e-mail, onde você vai captar um WhatsApp para conversar com a pessoa e vender para ela. Esse é um business inteligente. Ficar compartilhando coisas, postando coisas que não vão levar a nada, você vai estar dando conteúdo para o seu concorrente e não captando possíveis leads para o seu business. Segundo ponto que eu gostaria de dizer aqui é sobre medição, indicadores, números. A gente só faz gestão de coisas que têm números. e quando a gente fala de marketing e vendas, que não dá para desconectar esses dois, e aí falando de rede social, como é que eu linko marketing através de rede social com vendas se eu não consigo medir os resultados? Os indicadores que estão no Insights, se você clicar lá no seu Instagram, ou lá na... se tiver um Instagram profissional, se for lá em Insights, a meu ver, é uma opinião minha, esses Insights têm poucos indicadores, até tem alguns lá legais, horário que você deve postar, o tipo de cliente e tal, mas não são os indicadores de vendas que você vai precisar para poder medir se a quantidade de pessoas que estão vindo estão sendo efetivamente aquelas que estão comprando de você. Porque nem sempre aquelas pessoas que te seguem, e seguidor não é comprador, com certeza não, você pode ter na sua rede social um monte de gente que gosta de você, gosta do que você posta, mas a maioria delas inclusive não ser comprador do seu produto ou do seu serviço. Isso acontece muito na rede social. As pessoas seguem aí o familiar, o amigo do familiar, o amigo do amigo do familiar, tem um monte de gente, seu Instagram está crescendo, mas não são compradores, não são essas pessoas que te seguem, não são exatamente o perfil da sua persona, a sua persona é o seu principal cliente e é ela que você quer atrair, você não quer atrair a sua família, o amigo da sua família, o amigo do amigo da sua família, do chegado, do colega, esse público vai fazer com que o seu Instagram cresça, mas não é número de seguidores que é proporcional ao número de vendas, nunca foi e a meu ver nunca vai ser. Então não adianta nada você querer se tornar um influencer ou ter muitos seguidores se você não consegue vender. É melhor você ter poucos seguidores ou poucos inscritos no caso do YouTube e conseguir vender bem com esses poucos que você tem e que eles sejam personas mesmo qualificadas para você vender o seu produto ou seu serviço do que você ter 10 mil, 50 mil, 100 mil seguidores ou 100 mil inscritos e não conseguir fazer venda alguma. Então medir é muito importante. Se você consegue medir aquilo que está entrando no seu funil de marketing e aquilo que você está trazendo para o seu funil de vendas e fazer essa relação, você consegue saber inclusive se aquele dinheiro que você eventualmente gasta nessas plataformas ou com outras plataformas de marketing inclusive não precisam ser necessariamente online, estão trazendo a quantidade de clientes está compensando porque senão vale a pena você fazer orgânico e aí na plataforma A você faz orgânico e na B você gasta. Como é que você vai poder administrar isso e saber decidir se você não medir? Então medição é uma coisa muito importante. Terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui que as redes sociais causam uma falsa ilusão na gente porque elas não relacionam com os indicadores da sua empresa. Uma coisa é medir diante do indicador que a plataforma me dá. Outra coisa é relacionar com aquele indicador do meu tipo de business. O seu tipo de business, o meu é serviço e produto digital, eu vendo cursos online, eu vendo mentoria que é um serviço que pode ser online, pode ser em turma, pode ser individual, pode ser presencial e vou ter vários produtinhos aí na loja do novo site em breve para você poder baixar um template, uma planilha, alguns outros produtos digitais em si para ajudar o empresário, seja ele de qualquer business para poder implementar essas ferramentas, esses produtos digitais lá na empresa deles. Se você tem algo que você queira vender, seja um produto, seja um serviço, mas você não mede e para o seu tipo de business você não tem um indicador adequado para relacionar o seu indicador, que é importante para o seu negócio, com o indicador que aquela rede social está te dando, essa relação fica morta. Você obviamente vai precisar criar algum indicador, CPC, que é o custo por cliente, o CPL, que é o custo por lead, alguns indicadores que a sua plataforma não dá, você vai precisar criar. E aí no caso, as redes sociais elas trazem um número que muitas vezes é falso. Por que é falso? Porque de novo, as redes sociais, as pessoas estão lá para te seguir, para ver stories, por exemplo, você não sabe quem é que está vendo o seu story, você pode até sobe lá, ver quem viu o seu stories, mas geralmente, olha aí no seu, a não ser que você tenha um milhão de seguidores, aí parabéns, você talvez esteja em um outro patamar. Mas mesmo assim, aquelas pessoas que já passaram de 100 mil, 200 mil seguidores, elas não vão controlar quem está subindo lá e muitos desses seguidores não são perfis, perfis de pessoas compradoras, perfis da persona que você quer ter para você. São apenas seguidores, porque gostam de uma ou outra foto, gostam de alguma outra coisa que você posta, um videozinho que você faz. Agora, oferece um curso, oferece um produto, oferece seja físico, digital, para você ver. Se você tem muitos seguidores e consegue vender muito, parabéns, você está alinhando a sua estratégia de vendas com o perfil dos seus seguidores. Agora, a maioria, 99% das pessoas que eu, o Gevandro, conheço e essa é a minha realidade, que pode ser diferente da sua, eu não estou dizendo que eu estou correto, só estou dizendo, passando aqui nesse vídeo a minha realidade para você, a minha realidade, tanto minha mesmo, do meu Instagram, Gevandro Barros, mentoria consultiva, quanto de 99% dos meus clientes que passam pelo meu processo de mentoria e cada vez tem mais, aumentado, já tem sido mais de, já tem de mais de 550 empresários de mercados dos mais variados possíveis individualmente. Foram poucas turmas que eu fiz, então eu não tenho turmas gigantes igual alguns marqueteiros tem aí de 100 pessoas, 50 pessoas, porque eu prefiro ter turmas pequenas, no máximo, 8 a 10 pessoas e atender personalizadamente cada um deles, porque é o meu tipo de business, o tipo de produto que eu entrego, o tipo de serviço que eu entrego, ele é mais personalizado. Eu cobro mais por isso, obviamente, mas me dá muito mais prazer e dá muito mais resultado para quem compra as minhas mentorias. Então relacionar os indicadores dessas redes sociais com os indicadores da sua empresa é muito importante. Se você não medir da forma correta, o indicador correto, você está perdendo dinheiro ou muito tempo e aí não está conseguindo alcançar o resultado que você quer, porque justamente você não está conseguindo decidir para qual lado você vai com aquela ou com aquela plataforma e os seus números ou a ausência deles não está deixando você direcionar a sua empresa para o lado que você deseja. Número 4. A falsa ilusão das redes sociais que chega até nós é causada também por conta de conteúdos que não trazem recorrência. Como eu disse, o Instagram não tem... O conteúdo não é editável como o do YouTube. Como eu já disse, os americanos chamam de evergreen e também não são alcançáveis em grandes mecanismos de procura. Qual é o mecanismo de procura mais famoso do mundo, principalmente aqui no nosso lado, ocidental, na China é um pouquinho diferente, mas no lado ocidental? É o Google e o YouTube que também é do Google. Se você quer algo em formato de vídeo, você vai para o YouTube. Se você quer algo de texto que vai te levar para algum site, alguma outra coisa, você vai... E aí, as redes sociais, como elas não são nem editáveis e nem alcançáveis no sentido de elas até estão ali, você consegue digitar algo no Google e ir para o Instagram, mas dentro do Instagram, do seu Instagram, do Instagram da sua empresa, você não vai conseguir editar algo, você consegue até editar o texto, mas que não vai satisfazer o seu cliente. Já no YouTube, você consegue colocar link, o link no Instagram, você só consegue colocar o link na bio, só mudar o link da bio, então o cliente tem que fazer mais esse passo, não tem esses complicadores. Eu não sou muito fã de rede social nesse sentido. Sou fã de estar na rede social para socializar com as pessoas, até nem tenho tempo, muito tempo para fazer stories, deveria ter até mais tempo para fazer, mas rede social, pelo menos o Instagram, não é uma rede social que eu acredito para business nenhum, salvo pouquíssimos business do varejo, onde o produto é direto, vendável para o cliente. Eu vou falar de produto de oportunidade e necessidade daqui a pouquinho. Número 5, as tendências, a rede social segue tendências impostas pelos, na maioria das vezes, pelos maiores influencers. E aí, você que é alguém que está naquela rede social e a própria rede social vai seguir também aquilo que o seu influencer está falando. Mas aí, gente, é uma coisa que eu até fico pensando. Como é que as pessoas seguem certos influencers que não tem nada a ver com o negócio delas? como é que pode isso acontecer? E é o que mais eu vejo acontecendo. Chega cliente aqui para mim, no meu processo de mentoria consultiva, seja presencial ou online, tanto faz, falando para mim, Giovanna, eu sigo a pessoa tal e ela faz isso, faz isso, eu estou testando, estou fazendo tal, mas não está dando certo. É lógico que não está dando certo. Ela vive do Instagram, ela vive daquela, de se tornar um influencer. O tipo de conteúdo que ela posta não vai ser e não precisa e não deve ser o mesmo tipo de conteúdo, porque o seu business é diferente. Você não é uma influencer, você vende, sei lá, um produto físico, um produto digital, outra coisa. Ela está vivendo, é como eu falo dos criadores de conteúdo e dos youtubers. Eu, muito provavelmente, não vou ser, quase com 100% de certeza, nunca vou ser um youtuber. Tanto porque eu não quero, quanto porque eu não uso o YouTube como uma plataforma para eu me tornar famoso e ganhar dinheiro do YouTube, só com os ads do YouTube. como muito youtuber faz e eu não tenho nada contra quem faça isso, tá? É só o meu business, meu modo de pensar. Eu uso o YouTube, e é a minha principal plataforma, para usar a plataforma como um mecanismo de marketing, de atração para venda, para que as pessoas caiam no meu funil de vendas. Estritamente isso, né? Esse tipo de conteúdo que eu faço aqui, que é um conteúdo rico, um conteúdo, inclusive, mais longo, é para trazer conteúdo pesado para você, para você, eventualmente, gostar do meu trabalho, querer falar comigo, querer comprar uma mentoria minha, querer comprar um curso meu, um produto digital meu, querer se relacionar comigo de alguma forma, seja através dos comentários do próprio YouTube, indo direto para o meu site, comprando alguma coisa, porque eu acredito mais na criação de conteúdo com esse viés empresarial do que tentar virar um YouTuber, ficar postando todo santo dia para falar de várias coisas e para ser um YouTuber. É a mesma coisa na rede social. Eu não estou em uma rede social de forma nenhuma e não tenho nada contra quem faça isso para ser um influencer, para viver da rede social e ganhar dinheiro e depois usar a minha imagem como, por exemplo, influencers da moda fazem, como influencers do mercado de gamers fazem e assim por diante. Eu acho legal quem faz isso, eu acho, inclusive, um desafio enorme e é um puta negócio. Só que não é o meu business, eu respeito cada tipo de business. se você tem um business, entre aspas, normal, presta serviço como coach, consultor, dentista, mentor, qualquer prestação, advogado, qualquer prestação de serviço, muito provavelmente, você não vai ser tão cedo um influencer, mas você pode usar, por exemplo, o YouTube, que na minha opinião, para serviço, é a melhor plataforma do mundo, para gerar conteúdos ricos para você atrair clientes e fazer esses clientes irem para o seu funil de vendas. O YouTube entrega demais, inclusive orgânico. Eu não gasto um centavo no YouTube e atraio a plataforma que mais me dá dinheiro. Não do YouTube, não dos ads do YouTube de visualização. O meu YouTube ainda é pequeno, mas é a plataforma que mais traz clientes de mentoria. E aí eu vendo mentorias de 20 mil, de 30 mil e até mais caras porque uma pessoa me contactou de um link que está lá no canal do vídeo do YouTube. Enquanto o Instagram não me traz dinheiro quase que nenhum, salvo se eu ponho dinheiro lá e o Instagram vai entregar os meus anúncios. Então, como eu sou contra isso, pagaram, não que eu não faça. Às vezes eu faço, vou lançar um curso igual em breve, vou relançar o curso de planejamento estratégico. Muito provavelmente eu vou investir um pouco no Instagram para ele entregar alguns anúncios desse novo, desse relançamento desse curso para as pessoas características que já me acompanham, fazer um remarketing para quem eu já tenho e-mail, para as pessoas aqui perto, para as pessoas que já me seguem. Enfim, vou fazer algumas campanhas aí, mas muito pouco. Primeiro porque eu não acredito que essa plataforma esteja entregando tudo, mesmo pagando e o meu cliente não está lá. Assim que eu rodar um anúncio, e me perdoem os marqueteiros aí, eu penso bem diferente de vocês e respeito a opinião também de vocês, mas eu preciso investir muita grana para ganhar mais dinheiro. Obviamente que algumas pessoas que vivem de venda online e algumas pessoas que estão no YouTube falam isso e eu concordo em partes, se eu tenho retorno sobre investimento, se eu invisto alguma coisa eu posso ter um retorno de algo. Só que o Instagram está entregando tão mal as coisas que você tem que pôr muito dinheiro num anúncio para ter pouco retorno. Está sendo a realidade, eu vejo clientes meus aí colocando muito dinheiro lá. E aí eu prefiro então ir mais lento, trabalhar de outra forma, inclusive com outra plataforma que é o próprio YouTube, para entregar mais e de forma mais barata caso eu tenha que investir dinheiro. Fora que no YouTube o conteúdo fica lá, é editável, você pode clicar no conteúdo antigo, eu posso entrar lá e editar o texto. É uma plataforma que vai trazer os conteúdos por muito e muito tempo. Se os conteúdos continuarem relevantes, você pode entrar no conteúdo antigo e fazer com que a coisa aconteça da mesma forma. Então tenha muito cuidado, não olhem para um influencer achando que o que ele faz para o business dele, porque é um business para virar uma influencer, vai ser a mesma coisa para você. E mesmo aquelas pessoas que têm concorrentes, eu tenho clientes, por exemplo, donos de loja de roupa, que olha uma outra dona de loja de roupa, que já é, que traz uma influencer para fazer uma foto e tudo que ela faz, naquele perfil específico, faz com que a outra loja que não gasta dinheiro porque não tem grana, copie daquela loja que a influencer está lá. mas essa loja que pagou a influencer que tem um pouco mais de dinheiro para pagar essa influencer está fazendo coisas por trás ali daquele mecanismo de marketing e vendas que essa mulher que não tem dinheiro e que não está fazendo não está vendo. Não é só postar, ela está utilizando com certeza o direct, com certeza o WhatsApp, com chatbot ou não, ela está usando outras coisas que não é só a influencer com foto bonitinha para fazer o marketing dela. dando um exemplo de um mercado em si. Agora, se você tem um serviço, se você quer entregar realmente conteúdo para você criar uma autoridade naquilo que você faz, principalmente quem presta serviço, que é o meu caso, desculpa, você não vai conseguir fazer isso através das redes sociais de uma forma que você não pague para que o seu conteúdo seja entregue. Então, de novo, te aconselho a ir para o YouTube. E por último, o sexto ponto que eu queria falar aqui é que redes sociais seguem outras redes sociais. Isso tem acontecido cada vez mais. Então, você vai precisar sempre se adaptar a essas mudanças. Será que a rede social que você está usando hoje, por exemplo, o Instagram, é para o seu business? Por que isso está acontecendo? Como eu disse lá no início do vídeo, o Instagram começou a copiar o TikTok. O YouTube começou a copiar o TikTok. Gente, até para vocês que são do próprio YouTube, do próprio TikTok, do próprio Instagram, se vocês estiverem me ouvindo, pelo amor de Deus, a gente quer usar o Instagram do jeito que ele era antigamente. E a gente quer como empresário, pelo menos eu debato isso com dezenas de empresários, tanto eu penso assim quanto falo isso com os meus clientes, eu queria ter alternativas de redes sociais para eu saber se para o meu business é aquela rede lá. Enquanto as redes que tem uma copia a outra, fica tudo numa mesmice muito grande, e aí eu não tenho escolha, eu tenho que, se eu quiser estar no Instagram, eu tenho que fazer riozinho de dancinha, não faz sentido. Pare de fazer rios de dancinha, de coisas que são para o TikTok, que tem uma outra vertente, e que existem outras pessoas que podem até estar ganhando dinheiro lá, mas de uma forma completamente diferente. Para quem tem um business, entre aspas, normal aí, de prestação de serviço e quer levar a coisa séria, com certeza você não precisa ficar fazendo dancinha para vender. Você tem que saber vender, fazer marketing direito, com o seu funil de marketing, fazer vendas direito com o seu funil de vendas, e saber estruturar isso a partir de plataformas digitais, e não precisa fazer dancinha para vender. Então esses são os seis pontos que eu queria falar para vocês. E só para finalizar esse vídeo, eu queria falar uma diferença, e eu vou explicar em outros vídeos isso depois para vocês. Existem dois tipos de mercado, que é o mercado de necessidade e o mercado de oportunidade. O mercado de necessidade é aquele mercado que traz um produto ou um serviço, o próprio nome já diz, que é necessário para as pessoas, que é algo ali que na hora que você consegue fazer uma oferta mais rápida, algo que você consiga de forma mais direta apresentar um produto e o cliente comprar. Inclusive, tem muitas oscilações, é um mercado que traz um cliente para si e mostra uma necessidade que o cliente tem, porque o cliente precisa daquele produto naquele momento, e é mais fácil para ele comprar. E aí, para o mercado de necessidade, seria mais fácil você utilizar, por exemplo, o Instagram. Agora, empresas que estão no mercado e que possuem business com mercados de oportunidade, que, por exemplo, é o tipo do meu negócio, ninguém precisa de uma mentoria. As pessoas até, às vezes, procuram um mentor ou um processo de mentoria para melhorar alguma coisa, para resolver algum problema, para aprender algo, para adquirir algum conhecimento, mas não é um produto que eu preciso. O produto que eu preciso é uma roupa, é um produto físico, é algo para comer, é algo mais simples de necessidade. Como eu não tenho um produto, um serviço de necessidade, geralmente serviços são mercados, são business de oportunidade, você vai precisar de outras plataformas, não vai ser o Instagram a sua melhor plataforma, vai ser o YouTube e vai ser o Google. e para alguns deles, se você tiver maior e o seu business estiver lá, também o LinkedIn. Pense aí, qual é o seu tipo de negócio? É um negócio de oportunidade ou um negócio de necessidade? Negócio de necessidade, vá para o Instagram, utilize um pouco mais, mas esteja linkado no YouTube. Tenha um blog, tenha algo que você entregue conteúdo de formas distintas. Agora, se você tem um mercado de oportunidade, utilize muito bem Google e principalmente o YouTube para levar os conteúdos e atrair os seus leads fazendo o marketing direito que aí as suas vendas vão aumentar consideradamente, tá ok? Então, se você quiser, inclusive o meu apoio para poder estruturar esse plano de marketing que hoje eu tenho feito para mim, estudei muito sobre isso nos últimos quase 4 anos, eu vendo cursos online desde 2016, mas tenho me especializado cada vez mais nesse mercado de marketing digital nos últimos 3 anos principalmente, estou em Mastermind, compro cursos, tenho estudado cada vez mais e tenho ajudado de um tempo para cá os meus mentorandos a desenvolver esse plano de marketing, se você precisar, entre em contato comigo, sempre tem um link aqui abaixo desse videocast, no meu telefone, no podcast também, tem no texto aí no podcast o telefone, o site, se você estiver vendo um pedaço desse vídeo também no Instagram, tem o link da bio e assim por diante, eu sempre coloco ali uma foto para divulgar no Instagram, para divulgar os vídeos do YouTube, se você estiver vendo, clique no link da vídeo, tem lá no meu canal do YouTube para você aqui embaixo desse vídeo, desse videocast poder acessar tanto o meu telefone para você entrar em contato comigo para a gente bater um papo ou o meu site que também tem o meu WhatsApp para a gente falar sobre o seu business e a forma como eu posso te ajudar a partir do meu processo de mentoria consultiva, ok pessoal? estou aqui à disposição para te ajudar seja fazendo o seu planejamento estratégico, seja montando um sistema de gestão por processos para a sua empresa, seja para melhorar sua produtividade como empresário, a produtividade dos seus colaboradores, as suas rotinas, os seus procedimentos, para fazer um plano de marketing, para fazer um plano de vendas, para montar o seu funil de marketing, o seu funil de vendas, coisas que vão estruturar muito bem a sua empresa para você ganhar dinheiro. Essa tem sido a minha especialidade, o que eu já faço há 22 anos, o que eu mais sei fazer e o que eu tenho feito para os meus mais de 550 mentorados e todos esses outros anos que eu já trabalhei em 32 países prestando consultoria. Então eu junto essa aí a Expertive para trazer aí tudo o que eu posso para potencializar os resultados que você vai ter aí na sua empresa. Qualquer coisa, entre em contato. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.